Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, dia 27 de maio de 2022, sextou minha gente! E a partir de agora o Nilson Araújo levando as principais informações da nossa cidade, da nossa região, é o nosso canal que cresce cada vez mais, você participando pelo nosso WhatsApp 997-8244-26, fiquem à vontade, interaja aqui junto conosco, denúncias, flagrantes, entre em contato com a central do Jornal da TV SBN, compartilhe aqui o nosso Jornal Edição de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, dá certo meu povo, é o jornal que dá voz ao nosso povo, à nossa gente, é o jornal que mais cresce no nosso planeta, isso mesmo, hein? Atenção, atenção, você que acompanha também o nosso jornal aí no exterior, obrigado pelo carinho e vamos em frente que atrás está cheio de gente, sextou meu povo! Olha, uma ciclista barbarense, ela estava com o pai pedalando, veja só, e aconteceu uma tragédia, uma moça, quantos anos? 25, né? 25 anos, estava pedalando com o seu pai, ali na pista, na rodovia dos Bandeirantes, aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, quando em um determinado momento, houve, ela pedalou em falso e teve que retornar ao canteiro central. Nesse momento, ela foi atropelada por um veículo, foi por um jipe, né? O motorista não teve tempo hábil de desviar, parar e acabou atropelando essa moça. Ela estava com a bicicleta. Olha aí, no KM 133, em mediações ali da empresa Tenso, em Santa Bárbara do Oeste, a polícia militar rodoviária atendeu a ocorrência, a vítima estava com o pai Maurício Roberto, ela teria pedalado em falso, parou ali na faixa de enrolamento, e acabou sendo atropelada, lamentavelmente. Giovanna Gelato, 25 anos, olha só, a moça é de 25 anos, foi tragédia, né, gente? O pai ficou arrasado. Os nossos sentimentos aqui, aos familiares, força aí pro pai, motorista, como eu disse, tentou frear, desviar o carro do canteiro central, mas conseguiu, atropelou a ciclista, que lamentavelmente morreu no local. Olha que moça bonita, né? 25 anos, é triste, né? Cuidado, gente, a gente estava numa reunião, volta pra mim, por favor, a gente estava, ontem eu participei, inclusive, às 4h30 da tarde, na reunião, não consegue, Conselho de Segurança, aqui de Santa Bárbara do Oeste, inclusive o Eduardo, do Pedala SBO, estava presente, e a gente falando, né, sobre o número de pessoas, de ciclistas, que até tem reduzido, né, caído aí o número de pessoas vítimas, ciclistas vítimas de acidentes e trânsitos nas rodovias. E também nós comentamos sobre o perigo até de você circular sozinho nas rodovias. É sempre bom você ir acompanhado de mais pessoas, até pelo fato de furtos, né, roubos das bicicletas, das bikes. E aí, ouve e acontece um negócio desse, esse acidente fatal. Sentimentos, viu? Sentimento aí a todos os familiares da Giovana. Morreu também na madrugada desta última quinta-feira, em sua residência, o ex-prefeito de Campinas, Jacob Itá, ele tinha 81 anos, deixa três filhos. O secultamento ocorreu ontem à tarde, às quatro e meia, no distrito de Souza. Itá foi eleito prefeito em 1988, governou Campinas entre 89 e 92. Atualmente, ele estava no PSB. Foi um dos fundadores do PT e também um dos idealizadores da Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato dos Petroleiros Campinas e Paulínia. O prefeito Dário Saad lamentou a morte do ex-prefeito e detretou luto oficial de três dias em Campinas. Pedestres e pais e alunos que passam ali próximo à Escola Estadual Maria de Lourdes, Maia Frota, na rua Vereador Benedito Pordin, e ali no conjunto habitacional Ângelo Gilbina, eles pedem providências porque tem uma fiação lá que está oferecendo risco para quem passa, para quem frequenta, para os alunos que frequentam ali a Escola Estadual Maia Frota. Eles estão reivindicando, olha só o tamanho do fio, está solto há mais de dois meses já, viu? Estão baixos, caídos, oferecendo risco para quem passa no local, pode ocasionar acidentes ali, tem pessoas que passam com moto, tem pessoas a pé. A direção da escola disse que já entrou em contato com a CPFL, já foi acionada, mas até o momento não deu nenhuma posição. O problema já persiste, como eu disse, há dois meses e todos aguardam o posicionamento dos responsáveis pela manutenção. E há o perigo do outro lado, aliás, também da outra parte da fiação, também ficar assim, no chão, do jeito que você está vendo nessas imagens. é o perigo. Então, o alerta que a gente também faz aí as autoridades competentes, tá bom? Então tá aí. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Segunda-feira a gente volta se Deus quiser. O que que é? Tem uma mensagem pra mim? É? Ah, vocês também, vocês querem, né? Tá bom, então se tem uma mensagem pra mim, então põe no ar a mensagem, meu. Ah lá, vem via celular, é isso? Olá, meus amigos de Santa Bárbara do Oeste, deputado estadual Alex de Madureira, tô gravando esse vídeo aqui pro meu amigo, meu companheiro de batalha, o Nilson Araújo, nosso radialista aí de Santa Bárbara do Oeste. Nilson, sei que hoje é seu aniversário, um dia muito especial, não só pra você, mas pra toda a sua família. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua caminhada, o seu trabalho, o seu mandato aí, a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade que nós temos ajudado através do seu mandato, e você sabe disso. Então fico muito feliz nesse dia tão especial, comemorar juntamente com seus amigos, com seus familiares, o seu aniversário. Um grande abraço, Deus abençoe, um abração aí, ó. Tamo junto, meu amigo. Tá aí, isso aí, ó. Deputado estadual Alex de Madureira, é lá da cidade de Piracicaba. A gente tem tido aí uma afinidade muito grande em relação à Santa Bárbara do Oeste. Obrigado. Não esperava, viu, essa mensagem aí do deputado, viu. Muito obrigado aí a todos vocês pelas manifestações. Um abraço aí pra todas as equipes. Vocês querem quebrar aqui o Nilson Araújo hoje, né? Vocês querem, né? É sacanagem o que vocês fizeram aí, né, meu? Obrigado, viu, Laércio? Obrigado aí a toda a produção do Jornal da TV, SM Notícias. E até segunda-feira. Saúde e paz pra todos nós. É isso que é importante, né? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho